Só sei que eu te amo Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha Morreu de sorte ali agora, porque eu puxei, velho Eu tava subindo aqui a Fibral, ia pro Detran E aí vinha um motoqueiro na contramão aí descontrolado Por pouco não aconteceu uma tragédia de novo aqui na Fercal E fala que é culpa dos motoristas Não, os motoqueiros aqui tão abusando demais, hein? Descendo na contramão Quando destampei a curva, três motoqueiros fazendo rachinha aí, ó Aí um já vinha na contramão Mais de um metro pra dentro da faixa amarela No caso da mão que eu tava subindo Ele já tava mais de metro pra cima da minha faixa Aí eu consegui puxar, tirei o caminhão Deus ajudou que eu tava bem atento E aí por pouco ele não perdeu a vida Sufoco, você viu ali, né? Você viu o cara chega e coloca o pezinho assim Pra poder segurar a moto e ainda tentar trazer a moto pra cá É cada um tentando sair ali pra poder evitar um acidente Isso foi no quilômetro 10, gente, ali da DF 150 Saída da Fercal e nota o departamento de estradas de rodagem Diz que as rodovias distritais são monitoradas por câmeras 24 horas Isso por dia Além do patrulhamento presencial constante dos acidentes Dos agentes, na verdade, de trânsito rodoviário Viu aí? Olha o perigo, não é? Olha o perigo Pelo que o caminhoneiro falou aí, inclusive Tava vindo aquele motoqueiro na frente, né? E esse motoqueiro atrás Vem ali naquela brincadeirinha, né? Vem disputando um racha Vem disputando um racha Não imaginava, né? Que nessa descida aí, na curva Ia dar quase de cara com esse caminhão aí Que vocês viram o motorista dizendo Eu só consegui desviar o caminhão Porque o caminhão não tava totalmente carregado E eu tava muito atento Porque se não, numa hora dessa Eu tinha de fato matado esse motociclista aí Lembrando que tem feriadão Bem aí na segunda-feira, não é? E a fiscalização nas estradas Está sendo reforçada, tá? A PRF vai contar com quase 200 policiais Nas rodovias aqui do DF E em torno também Por causa do maior fluxo de veículos Nesse período E você motorista Atenção redobrada Por causa do período de chuva, né? É muita água que tá caindo aí Pega leve no acelerador Nada de fazer ultrapassagens indevidas Como essa daí que a gente acabou de mostrar, não é? E muito menos beber e dirigir Não dá não, tá bom? Não dá não, se liga Esse aí nasceu de novo, não nasceu? Esse aí nasceu de novo Porque ia dar de frente, de cara Com esse caminhãozão aí